o GWM Raval H6 ele tem três modelos que vão ser fabricados aqui no Brasil a partir de maio meus amigos e neste vídeo eu vou te mostrar tudo que esse carro tem tudo que ele traz de série e vou mostrar para você os valores o tamanho o comprimento gente o carro entrega muita coisa e também vou falar aqueles pontos que eu acho que não são tão legais assim eu tenho certeza que esse vídeo vai servir para você então antes de iniciar eu te peço a massa o like aí ó que é importante para nós caiu de paraquedas nesse canal mas não tá escrito se inscreva aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui e me conta de onde você tá assistindo esse vídeo hoje você vai conhecer tudo que você precisa saber sobre o Raval H6 da GWM isso antes de comprar e levar para sua casa né com absoluta certeza você tem que saber que que esse carro tem de bom que que ele tem de ruim bastante coisa que ele se apresenta que é fácil para você saber nesse vídeo aqui vou deixar bem bem específico tá para quando você for comprar ou conversar com alguém a respeito desse carro você vai estar bem inteirado sobre o assunto viu fica até o final do vídeo eu tenho certeza que você vai gostar comercializado no Brasil desde maio o Raval H6 marcou a entrada da GWM no país com bastante sucesso por outro sinal e eu vou contar para vocês quais foram os atributos desse modelo né porque tiveram alguns atributos né não é qualquer tipo de carro e o GWM Raval H6 possui duas versões disponíveis para venda no do mercado brasileiro atualmente a primeira é o híbrido HEV plug-in a segunda é o PHEV além da carroceria de SUV copie na configuração GT por sinal muito bonito né dentro das versões o mais potente delas é o esportivo Raval H6 GT seguido pelo Raval H6 PHP HEV e o H6 HEV bom é bastante hein gente tá doido seja for seja qual for a variante a linha do do Raval H6 foi a principal responsável pelos mil trezentos e cinquenta e seis modelos da GWM emplacado em novembro de dois mil e vinte e três segundo a associação brasileiras de veículos o que que foi que aconteceu o SUV foi produzido no Brasil a partir de maio de dois mil e vinte e três lá na fábrica da marca em irassomópolis antiga propriedade da Mercedes-Benz só para vocês terem uma ideia aqui ó segundo o fabricante a GWM o SUV H6 vai ser produzido no Brasil a partir de maio deste ano na fábrica de Iracemópolis São Paulo antiga propriedade da Mercedes-Benz e quanto que fica os preços só para vocês terem uma ideia a primeira versão aqui ó Raval H6 Premium que é o HEV vai custar duzentos e quatorze mil aí tem a segunda Raval H6 Premium HEV com teto solar 224 mil Raval H6 Premium HEV com teto solar 279 mil e por último a versão GT do H6 por trezentos e quinze mil muito bonita a versão G3 né nesta versão o Raval H6 combina um motor 1.5 turbo a gasolina com um propulsor elétrico juntos eles somam 243 cavalos de potência e 50 kg de torque além de transmissão de dupla embreagem de duas marchas é bem interessante né um carro muito tecnológico tá vendendo muito gente né porque tem carro para todos os bolsos e a todos os gostos né este carro é top de linha eu sei que não é para todo mundo né mas é interessante a gente colocar aqui o que ele tem o que ele oferece o que ele não oferece né vamos agora para a configuração PHEV ou híbrida plug-in possui o mesmo motor 1.5 turbo com mais dois motores elétricos em cada eixo dessa forma essa versão atinge o desempenho de 393 cavalos de potência e 77 kg de torque interessantíssimo né é um monstro imagina um carro desse acelerando agora conheça a versão Raval H6 GT só para vocês terem ideia essa versão é esportiva e é híbrida possui as mesmas configurações técnicas do modelo PHEV então no entanto o nome sugere nesta versão o modelo ainda mais potente alcançando as melhores marcas da linha com velocidade máxima de 189 km por hora isso controlado eletronicamente aceleração de 0 a 100 em 4.8 segundos olha a versão GT na minha opinião é uma das mais bonitas né não sei a de você gostaria de saber itens de série gente com principal destaque entre os equipamentos de série nas versões e a e não HEV e PHEV está no teto solar com item opcional na configuração GT ele é o padrão que você vai ver em outros elementos da linha bom ele tem 6 airbags piloto automático adaptativo alerta de tráfego cruzado frenagem automática alerta de permanência na faixa detector de fadiga tá cansado ele te mostra freio de estacionamento eletrônico partida por botão retrovisor fotocrômico sensor de chuva faróis com acendimento automático chave presencial Android Auto e Apple CarPlay sem fio sem fio tem multimídia de 12 polegada quadro de instrumento de 10.3 polegada ar-condicionado digital de duas zonas bancos elétricas bancos elétricos com ventilação câmera com reconhecimento facial na versão GT acabamento em fibra de carbono e suede na versão GT é por isso que é tão caro né gente mas o carro impressiona é demais viu ele com absoluta certeza né quando for fabricado aqui vai vender mais ainda né em termos de tamanho o Raval H6 Premium que é o HEV ele mede 4,68 m de comprimento 1,89 m de largura 1,73 m de altura 2,74 m de distância entre eixos com porta-malas de 560 litros por sua vez a versão GT um pouquinho menor né com 4,72 m de comprimento 1,94 m de largura 1,73 m de altura 2,74 m de entre eixos além de um porta-malas um pouco menor 515 litros que também não é tão menor assim né gente é um baita de um porta-malão né a grande verdade é que o carro Raval H6 ele tá vendendo muito porque o carro é muito bonito entrega muita coisa pelo preço que ele oferece você percebe-se aí que a primeira versão aí de 215 mil comparando gente com o Corolla Cross por exemplo ele coloca no bolso o Corolla Cross mas de longe porque é um carro extremamente confiável né é um carro muito interessante muito bonito e eu gostei do carro não sei você gostaria de saber qual que é a impressão que você teve sobre esse carro que eu te apresentei aqui agora hoje coloca nos comentários aí o que que você gostou e o que que você não gostou pega esse vídeo aqui amigo compartilha nas redes sociais nos grupos de WhatsApp no Instagram no Facebook leva essa informação um pouco mais longe desce aqui no nosso comentário na descrição do vídeo você vai encontrar minhas lojas virtuais na Amazon e na Shopee e eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer ela